A criação de ovinos é uma das apostas do município de Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul, para garantir mais renda aos produtores rurais. No curso, que aconteceu durante a festa da integração, os alunos puderam aprender que a carcaça do cordeiro pode render muito mais que o pernil, a costela e o espinhaço. O nosso objetivo aqui era demonstrar para os produtores aqui de Pinhal da Serra exatamente a grande variedade, a grande quantidade de pratos que a gente consegue fazer com carne urbina. Para ganhar espaço nas prateleiras mais nobres do mercado, o cordeiro deve ser abatido antes de perder todos os dentes de lente. Com as técnicas certas, é possível extrair da carcaça do animal cortes que podem custar até R$ 48,00 o quilo, como este carrinho. Há ainda os medalhões, o osso buco, o filé e o lombo. Os participantes do curso aprendem, inclusive, como preparar pratos dignos de restaurante 5 estrelas. E o resultado é esta mesa preparada especialmente para receber convidados na abertura da festa da integração. Agora que muitos já estão criando as ovelhas, o passo seguinte será a aquisição de uma estrutura para produzir e vender os cortes em maior quantidade. Em 2014, foi adquirido 940 matrizes vindas da região da fronteira do Estado, no sentido de a gente ampliar a questão da atividade de ovinos na propriedade dos produtores. Música 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 Tchau, tchau.